Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido Brasil e do mundo! Estamos aqui no Museu do Vinho, em Tindal, então gente, quero que vocês nos acompanhem para mais sua aventura, one month, bye! Estamos aqui, vamos descer, gente, já impressiona esse museu, porque ó, primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, os 10 países, o top 10 países vendedores de vinho, né? Tá aí a França, óbvio, Itália, Espanha, Argentina, Meiguo, Estados Unidos... E tem muita coisa aqui, ó, já aqui nessa entrada, além dessas correiras artificiais, né, Made in China, a gente já vai entrando e vai vendo, ó, tipos de vinho e regiões, já tem várias informações, e o interessante também é que não só tem em chinês, mas tem em inglês, japonês e coreano, ó, vou mostrar essa uva aqui para vocês, variedade, é o total, olha só, que legal, e olha que incrível esse túnel, eu vou mostrar para vocês, vou gravar tudinho para vocês lá, e esse lugar fica pertinho do museu da cerveja, então quem quiser ir ter um dia bem especial, vocês podem passar por esse lugar e ter toda essa... olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, né, toda essa... ai, gente, olha, foi um dia que eu tava sem vontade de sair de casa, mas eu vim aqui para mostrar para vocês esse lugar, olha, eu vou virar a câmera para mostrar para vocês mais detalhes, olha só, e isso aqui vai no infinito e além, é mais parreiras, agora diferentes parreiras, e olha, gente, esse é o museu subterrâneo de vinho, o maior da China, ele tá... tem o quê? É... quase... tem quase 10 mil metros quadrados, e a gente já tá chegando numa partezinha aqui, que que é aqui... olha só... e eu ouço água, ouço correntezas... e é claro, é óbvio, né, novamente, gente, vamos aqui, ó, explorando com vocês o lugar... e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui ele tá mostrando, ó, também, algumas uvas... conservadas... merlot, riesling, carbenet... o ingresso, gente, são três tipos de ingresso, depois eu vou deixar todos os detalhes na descrição desse vídeo... mas... qual que é a diferença, né, são três tipos de ingresso, basicamente, claro que tem o do estudante, que o estudante não vai poder experimentar os vinhos... as opções dos ingressos são... um, você só vai ter uma tacinha pra experimentar o do vinho... e outro é... os outros é... você ganha... você ganha não, né, você compra... no ingresso tá incluso uma garrafa de vinho... aqui também, vamos ver aqui, esse... esse lugar... olha, o deus Dionísio... do vinho... Tiremos uma foto pra vocês verem melhor E sigamos com o nosso passeio Aqui também, gente, abre todos os dias, que eu lembro... aqui tem taças de todos os tipos, cristais... Virar um pouquinho aqui pra vocês me verem também, né... Aqui abre todos os dias, então... o ingresso que eu comprei, eu só botei uma tacinha de vinho... Não creio que eles vão me surpreender, porque... pra quem ainda não assistiu... Tem vídeo lá, do vinho Changyu... Ah... que eu fui num lugar bem remoto, lá em... Beijing... e a gente foi conhecer um pouquinho mais... Ah... Desse vinho chinês... É... e... o vinho Changyu me deixou bem... Ficou bem a desejar, viu... Então aqui a gente tá vendo... Quando fala de canter... De canteira? Não sei... Bom, se precisar, coloca aí um vídeo pra vocês... Várias taças de vinho... Não só vinho... é... taça, né, ó... Tem copo aqui também... É... vários tipos aqui... Tá bom... Ah... Please turn right... Os vinhos, ó... Tem o de Tindal... E, gente... É... Vou deixar aí, ó... No link da descrição... Esse lugar que eu fui em Changyu... Que foi legal também... Foi bem diferentão... E esse... É... Esse museu aqui... É a primeira vez que eu tô vindo... Então, pra quem... Ó... Acabei saindo de um outro... Não, eu já vi nesse aqui... Process Exhibition... O processo do vinho... Então, o que que eu tô entendendo aqui, ó... Tem todo esse corredor... Eu vim lá de cima... Então, vai ter várias portas... Aqui é uma delas... É... Você vai entrando e vai entendendo o que que tá acontecendo... Então, agora eu vou entrar no... Na galeria do processo... Galeria da exibição dos processos dos vinhos... Então, desde... Eles vão mostrar desde a colheita... É... Usar... Os instrumentos que usam, né... Pra colheita e tal... É bem interessante... Eu tô me surpreendendo com esse museu, gente... Tô me surpreendendo... Ó... O tanque de fermentação... E tal... Engarrafamento dos vinhos... As variedades de uva... Tem muita uva, gente... Muito, muito diferente... Olha que medo... Parar de verdade... Oi... Confesso que não é um lugar muito agradável... Porque tem um cheiro meio de mofo, sabe... Mas... Olá, tudo bem? Mas é diferente... Little boy... Olha... Crianças não bebem, hein... Não sigo o exemplo dessa criança... Ih... Eita... Tem mais um corredor aqui também... Que vai descer... E agora? O que que eu faço? Continuo descendo aqui... Ou vou lá no outro? Eu acho que dá pra eu ir aqui, ó... Vamos ver... Business... Não... Eu vou voltar, gente... Vamos voltar... Vou... Cheungguo Putao Zhou Inhang... Esse lugar, gente... É... Basicamente... O banco de vinhos... Você compra o seu vinho... E você armazena aqui... E tem pessoas... Que... Né... Deixam aqui... Tanto é que... Eu acho que... Todo esse sistema aqui, ó... Tá vendo? De... Ar... É para controlar a umidade também... Por causa desses vinhos que estão aqui... Antes de comprar o vinho, o que você faz? Tem aqui a mesinha onde você vai provar o seu vinho. E essa mesa é super especial. Por quê? Vou mostrar uma mesa aqui para vocês. Ela tem essa luz, uma luz branca que vai fazer com que você veja a qualidade do vinho, a ideia de tudo. E uma cuspideira em todas as mesas, olha só. Essa parte aqui é super interessante. São os vinhos chineses, olha. Então, The Great Wall, a muralha, é um dos vinhos mais conhecidos aqui da China. Eu já experimentei alguns, mas estamos abertos a experimentar mais, provar mais vinhos diferentes do Great Wall. Outro é Dynasty, olha. Esse aqui, olha. É bem famoso também, ó. Tem algumas garrafas aqui para mostrar o vinho chinês. Ó, Tindal. Olha, eu não sabia. Tindal, que é a marca da cerveja, também tem vinhos. Olha só. Tindal. 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 Tchau, tchau. Suco de uva, gente. Não esperem muito. Acabando de experimentar o vinho. Gente, sempre bebam com moderação, mas eu não sou experta em vinhos, mas eu entendo um pouco. O meu estômago, só do paquete que eu tomei, parece que eles deixaram a garrafa de vinho já aberta há muito tempo. E sem contar que esse vinho é uma... a uva dele é muito nova, né? Eles deixam saturar bem pouco. Então, vou ver um dos vinhos mais baratos, vamos dizer assim. Mas é a minha experiência, espero que vocês tenham gostado também. Então, já curtam, compartilhem, espalhem tudo mais. E é óbvio, sempre. Nos vemos nos próximos vídeos. Zaijieeeew! As vezes não estão no finlandês, porque eu falando com vocês, que subiu tudo isso aqui, ó. Ai, ai, ai. E chegamos num outro lugar. Essa é a participação do ar-condicionado. Não sei se é ar-condicionado ou alguma coisa pra tirar esse cheiro do... Alô? Alô? Legenda Adriana Zanotto